Hoje, graças a Deus, a gente tem um estacionamento que é na frente, na frente mesmo, do lado do Tardezinho, que pega uns 120 carros. 120 carros? Isso, então o povo desafogou bastante, até avisar pra todos os clientes aí pra não deixar o carro na rua, deixa o carrozinho guardado. Se beber, quiser ir pra casa, a gente tem pessoas que vai deixar em casa. Então, cara, me conta isso aí, como é que é isso aí? Isso já é desde o princípio do Tardezinho, ou foi uma coisa que tu criou dentro do que tu já havia vivido, assim, né? Quando começou as blitz, que começou, teve muita, muita blitz, né? E, cara, eu sempre digo que o Uber é a melhor solução, cara. Quem quer ir pra festa, poderia todo mundo ir de Uber, mas, cara, o Rio Branco... Mas nem sempre o Uber também tá disposto a ir buscar, né? Exato, exato, e muita gente sai cedo de casa, né? E outra, com essa onda de violência também? Mas, então, a gente tem um serviço e pouca gente procura, e a gente tem que incentivar a galera aí, quem precisar, é só ir no nosso gerente, procura, que ele vai... Um exemplo, eu vou pra lá, tomo todas, fico pra lá de Bagdá, sem condição nenhuma pra dirigir, aí eu chego no gerente, que é o Sivaldo, né? É, um deles. Um deles, né? Vou dar um abraço pro seu Sivaldo, é amigo de muitos anos. Gente boa. É. Lá no Sivaldo, o Sivaldo é o seguinte, eu não tô me sentindo bem, não aguento dirigir. Aí, o que que ele faz? Ele vai deslocar um dos nossos funcionários pra levar a pessoa até em casa. Aí, como é que esse funcionário faz pra voltar? Aí, o outro pega ele de moto. Olha, que legal, cara, diferenciado isso aí, ó. Isso eu não sabia. Pois é, tem muita Blitz, e hoje voltou, agora voltou pesada de novo as Blitz, álcool zero, aliás, tá aí na frente de todas as festas, e antigamente ficava um pouco longe, agora é na porta mesmo, não só na porta do Tardezinha, como na porta do Seringal, do Vintage, de todos os nossos colegas aí, até dar um abraço pra todos eles, que são parceiros nossos.